Entendeu? Por que você tem o frame azul? Entendeu? Você tem o frame azul? Sim Fala galera, é o Jogo novamente, galera do Amazon Full-in X5, galera Esse aqui, tá? Microfone, vamos testar hoje ele, estou aqui na feira, tá? Aqui na Paramount E vamos testar hoje o microfone, tá? Tem um, são dois, são duas, tá? Tem um aqui dentro também, tá? Mas eu vou testar hoje só comigo, Full-in X5 lá do Amazon, 0800 Então vamos testar, espero que vocês estão ventando bastante, não sei se vocês estão escutando Esse aqui, galera, é o áudio normal E esse aqui também, galera, tá? Está tirando todo o ruído, tá? Do áudio Tá vendo aí, vocês estão escutando? Então vou colocar no áudio normal agora, vou passar com vocês aqui na feira E vocês veem aí que está funcionando bem Valeu, tamo junto, valeu! Microfone bom pra caramba, tá? O Full-in X5, o Full-in X5, galera Full-in X5, muito bom, gostei do microfone Pra quem não sabe, eu peguei ele 0800 no Amazon Review Grátis, beleza? Essa aqui é a caixinha, tá? Case, vem junto com a case Bateria da case até 18 horas, tá? Receptor, tá? E transmissor Dois transmissores dual, tá? Pode colocar um em você e um na outra pessoa, fechado E o aparelho, galera, é muito menor do que o Rode que eu tenho, tá? Eu tenho o Rode aqui do primeiro modelo Que é o mais antigo Olha o tamanho, galera, tá? Do aparelho Esse aqui é o Rode E esse aqui é o X5, tá? Esse aqui é o X5 E esse aqui é o Rode O Rode ainda continua usando E o X5 Talvez eu venda ou fique com ele Ah, Diogo, ele é bom pra ficar no topo da câmera? Assim Pequenininho, galera Discreto Tá vendo aí, ó? Isso aqui é a minha câmera, tá? Discreto Tá? O Rode, galera, um pouco mais robusto Beleza? Ah, qual o tempo de duração da bateria desse treco aí, Diogo? Esse microfone aqui, galera, tem a duração de 9 horas na bateria, fechado? Eu vou usar ele 9 horas Descarregou, galera, é só você colocar dentro da caixa novamente, tá? E vai carregar pra você, tá? Uma vez que você abriu a tampa Você puxou Ele já está ligado Você não precisa colocar ele pra ligar, fechado? Quanto é que ele custa? 125 dólares no Amazon E eu peguei 0,800, tá? Porque eu estou fazendo um review do microfone Eu tenho mais um aqui também pra fazer review do Godox Beleza? Que eu usei, tá? No final de semana É o mesmo estilo, tá? Esse Recebitor E os transmissores, tá? Para duas pessoas, tá? Eu gostei do Godox E eu também gostei desse, beleza? E eu quase não uso mais o meu Rode, beleza? Muito bom 9 horas, galera Bateria Tá? E travou uma vez Travou uma vez Depois nunca mais travou Carregador carrega até 18 horas, beleza? É... Tem fio, tem a caixa bonitinho Igual um microfone normal, tá? Microfone Os fios estão aqui dentro Os fios que vem Tá? De loja, de fábrica Beleza? Eu geralmente uso um fio só Cadê o fio? Deixa eu ver se tá aqui na bagunça da minha mesa Eu uso um fio só Porque eu tenho tantos microfones, galera Que eu uso isso aqui O fio desse aqui É um fio reto Não é o fio desse aqui Encara colado Fechado Mas o microfone É uma maravilha, tá? 125 dólares no Amazon Se você quer ter um desses de graça Manda aqui pra casa Eu já fiz o vídeo Como você conseguir itens do Amazon 0800 Isso aqui, galera Pra mim Não saiu nada Tá? Eu posso até ganhar dinheiro Pra pagar meu computador Beleza? Muito, muito bom Recomendo Se você quer trocar aí Não quiser comprar um Rode Esse aplicativo aqui, galera Esse aplicativo Esse microfone aqui É excelente É pequeno É discreto E tem uma coisa muito importante Tá? É... Tem aqui também Tá? Noise Cancelling É o removedor de ruído Do microfone Não é a melhor coisa Mas funciona Se tá em um lugar com muito barulho Tá? E vai deixar somente a sua voz E tudo que tiver externo Vai ser eliminado Tá? Do microfone Após esse vídeo aqui, galera Você vai assistir, tá? O meu teste Que foi na Cinecon Na Cineguia E eu usei ele por um tempo Beleza? Então, assiste o vídeo, galera Assiste também meu vídeo Do Amazon Como conseguir as coisas Do Amazon 0800 Ah, Diogo Eu quero fazer 0800 Vá assistir meu vídeo Vai estar no final desse canal O vídeo Sobre como você conseguir As coisas no Amazon 0800 Cara, o microfone É muito bom Você que mora no Brasil Não tem dinheiro pra comprar Assiste então o vídeo Comprando no Amazon, tá? E recebendo 0800 É isso mesmo que você tá ouvindo 0800 Esse também aqui Meu outro pra fazer também Beleza? O Godox 0800 também Esse aqui é o meu segundo microfone Tem mais coisas Eu tô colocando mais microfone Pra fazer teste também E vou vender, galera Cada um, tá? No eBay Porque eu tô precisando de dinheiro Vou fazer o review Como o cara me deu pra fazer review Paguei Já recebi o dinheiro de volta, tá? E eu vou fazer o review E colocar no eBay Pra vender Porque eu não preciso, galera De tanto microfone Um... Dois microfones Três microfones Caralho Acabou não Quatro microfones Tem mais algum aqui ainda? Tem mais um microfone ali Dentro da caixa ali Então eu não preciso mais de microfone, tá? Eu vou continuar com o meu Rodezinho, tá? E talvez com o Godox Ou aquele ali que eu tenho Beleza? Então se inscreve na bagaça aí E assiste o vídeo Até o final Que você vai ver Se o microfone é bom ou não Valeu? Tamo junto Valeu? Estou indo embora já Estou testando aqui o microfone deles Esse aqui é do Amazon Já testei nos outros Um pedaço Que eu já andei aqui dentro também Vamos ver se o microfone é bom Tá aqui, galera Sem o... Sem o... Sem a proteção do som, tá? Esqueci como é que fala o nome em português Tá? Vou colocar aqui Sem ruído Vou apertar aqui, ó Sem ruído agora Está funcionando Tem bastante gente falando, galera Muita gente falando Muita gente mesmo falando Esse ficou agora sem ruído Agora, tá? Estou andando aqui Estou indo embora da feira aqui Da Cine Gear Muito maneiro Mas é muita coisa, galera Tá? De filmagem mesmo De filme mesmo Luz gigante Câmeras caras Lá não vem nada assim Pra quem é criador de conteúdo, tá? Mas é maneiro Ter essa experiência Tá? Muito bacana vocês virem aqui Tem amanhã sábado E também tem domingo Beleza? Tem várias outras atividades também Vocês podem É... Entrar aqui Coisa de Cor de câmera Cor de luz Cor de... Da... Da câmera que sai RGB SRGB Galera, é muita coisa bacana Vocês podem passear aqui dentro E ver Tá? Estou testando agora mesmo O microfone mesmo Então essa aqui Vem com dois, tá? Vou testar a minha mochila Vou testar o outro com a minha esposa Vou desligar aqui Tá? O ruído, tá? Pra tirar o ruído Agora está sem ruído, tá? Se vocês estiverem escutando tudo à volta aqui Porque o microfone, galera Está... Não está abafando Tu vê que um pouco o som Um pouco muda Fica mais aberto agora, né? E quando ele tira o ruído, tá? Geralmente fica um pouco mais abafado Então é isso aí, galera Vou partir pra casa agora São quatro horas Vou pegar trânsito Então é isso aí Vocês ficam na sala H6 O microfone é bom E foi de graça no Amazon Que foi a melhor parte Eu vou fazer agora o review, tá? E vender lá no eBay Fazer um dinheiro Pra pagar a minha... Minha... Com o computador novo que eu comprei Cara, o que dizer? Não vou gastar nada, né? Vou vender isso aqui pra 100 dólares, tá? Meu computador custa 600 dólares por mês Se você fizer 5 reviews da Amazon por mês Já pagou aí 90% do meu computador Valeu? Tamo junto Aquele abraço Valeu A gente tá testando agora Tá testando agora o microfone Eu... Tô com um Minha esposa está aqui Eu... Oi Diga algo Vem... 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 Eu não sei Vem... Eu não sei É sexy E... E... É sexy Sem ser tracos Eu sou que salsa é sexy Você gosta mais de salsa dentro do samba? Ele gosta mais do samba do samba Do samba do samba do samba, então... Oh, não Quero samba A gente está testando o microfone aqui, a galera está sem a emoção de um ruído, como a gente está em um barulhão aqui, já está rodando a banda já, vai colocar aqui o negócio do ruído aqui para ver. Agora a galera com um removedor de ruído, tá? Não sei se vai abafar muito o som para vocês, tá? Isso aqui é a festa, mó barulheira, tá? Mó barulheira com o som, você está na grama aqui, tá? E olha qualquer show, tem show de rock, tem show de gente latina, parece que aqui é Santa Bambana, não está com ainda a emoção de ruído ainda. A gente vai achando que é de sol. A gente vai achando que tem a sombra aqui, claro, né? Agora eu vou tirar a remoção do ruído, peraí para vocês verem, ó. Tirando a remoção do ruído. Ta agora procurando... É? É, onde estou? Estou ali na rocha, sai. Já está sentado agora, né? Mas quero ir lá até. Mas galera, vale muito a pena se vire por aqui. Eu vou finalizar aqui o vídeo e o microfone me fala mais aí do preço da Encara. Fui, valeu! Obrigado.